O item 15, processo 48.521.67.2013.23, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face do AI 1027.2013 da S.F.E., que trata da verificação de conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento para o ano de 2012. Diretor relator, doutor José Jorosa. Durante a ação fiscalizadora realizada no período de 10 a 12 do quadro de 2013, a S.F.E. verificou que a Serão apresentou 18 transgressões nos indicadores de qualidade de teleatendimento no ano de 2012. Em decorrência das irregularidades encontradas, em 19 de 6 de 2013, foi expedido o TN nº 79 da S.F.E. Após a manifestação da concessionária, a S.F.E., não tendo acolhido as razões apresentadas, lavrou em 3 do 9 o alto de inflação, por meio do qual foi aplicada a penalidade de mudo, valor de R$ 580 mil, aproximadamente, correspondente a 0,05847% do faturamento anual da empresa. Exignada a concessionária, interpôs recurso administrativo, mediante o qual requer a revogação da penalidade, aplicado com base nos seguintes argumentos. Primeiro, ocorrências imprevisíveis, tais como questões climáticas, atípicas e mudanças da empresa prestadora do serviço de calcente. Dois, inconsistência do cálculo apurado e três, inobservantes do princípio da motivação. Exercendo o juízo de reconsideração, a S.F.E. manteve integralmente o alto de inflação, encaminhando os autos para análise da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Procuraria a opinião pela manutenção da penalidade aplicada no alto de inflação 1027-2013. O recurso é tempestivo, merece ser conhecido. Inicialmente, observa-se que a concessionária ratifica as transgressões dos indicadores e reitera argumentos a apresentar em sua manifestação ao TN. O argumento de que sua região geográfica atingida por fortes chuvas e, consequentemente, prejudica os índices de qualidade de atendimento não pode ser aceito. As ocorrências climáticas compõem aspectos que se inserem no universo dos ricos de empreendimento, inerente ao próprio contrato de concessão. Ademais, a resolução normativa 414 prevê que os dias ativos não serão considerados para o cálculo dos índices mensais, justamente para neutralizar a influência de eventos de grande intensidade que não estão sob o controle da concessionária. A recorrente também alega que enfrentou dificuldades em razão da troca de empresas prestadoras de serviços de teletendimento e que os serviços de telefonia que recebem das empresas de comunicação são de má qualidade. Com relação a esse tema, compartilho o entendimento da SFE, que cabe exclusivamente a Serom dimensionar adequadamente o seu calcente, de modo a permitir o correto gerenciamento das diversidades originadas a partir das já conhecidas e usuais condições de sua área de concessão. De igual forma, a execução dos contratos que celebra com as empresas que lhe prestam o serviço de atendimento telefônico e de telecomunicações, a atividade custa-responsabilidade e recai diretamente sobre a Serom. A respeito do cálculo de penalidade, a Serom questiona e pleiteia a exclusão de alguns aísos, utilizando na composição da constante K3 na fórmula. Haja visto que das 19 sanções anteriores que recebeu, ela está questionando 7 na esfera judicial. No ponto, ressalto-se que, administrativamente, todos os autos de infração já foram julgados em última instância, não cabendo mais recursos, portanto, de acordo com o disposto 15 do artigo 15 da resolução 63, os referidos aí devem ser considerados na fixação da multa. A ausência de motivação alegada pela Serom não prospera. A ICFE deixou claro na exposição de motivação das razões da laboratura do AI, tendo, inclusive, detalhados os critérios utilizados para o cálculo da multa. Por fim, ressalta-se que a constitucionária de distribuição, sendo prestadora de serviço público essencial à população, deve ter como preocupação primordial atender de forma adequada seus consumidores, colocando à disposição da população serviço de qualidade. O teleatendimento, sendo um dos principais meios para que o consumidor demande a constitucionária, é um serviço que não pode ser realizado de forma inadequada pela distribuidora. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Serom, em face do autoinflação 1027, lavrado pela ICFE, e manter a penalidade de multa no valor de R$ 580.981,56, valor esse que deve ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a doutora decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Serom, quanto ao autoinflação 1027, 2013, lavrado pela ICFE, no sentido de manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 580.981,00. Próximo vídeo.